O programa Destaques tem a satisfação de levar até você uma matéria muito especial. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, nós estamos aqui com o seu Roberto Rivelino. Roberto, você conhece, pra você que é torcedor do Corinthians ou pra você que torce pra qualquer outro time, é claro que você já ouviu falar deste fenômeno do futebol, né? O Roberto Rivelino. E ele vai bater um papo agora com a gente. Roberto, primeiro eu quero agradecê-lo, viu, por você nos conceder essa entrevista aqui num local tão especial que é a sua escola de futebol. E primeiramente eu gostaria que você falasse a respeito deste local. Obrigado, agradeço a presença de vocês aqui. É, realmente é um local que eu já tenho mais, eu já trabalho em termos de escolinha, esse espaço, há mais de vinte e poucos anos. É um espaço fantástico, infelizmente em São Paulo acabaram seus campos de futebol, ou a várzea, né, não existe mais. Então pelo menos tem um espaço, que a gente trabalha aqui muito mais o social do que você falar, pra revelar talentos. Não é o caso, porque eu acho que você não faz talento. Talento nasce, Deus dá o dom pra você. Mas pelo menos nós temos esse espaço, fazer um trabalho sério, e trabalhamos o garoto, pra que realmente que ele, que tenha o mesmo grau de dificuldade de jogar bola, que ele possa, dentro do seu grau, ser um garoto ativo. Ser um garoto participante, que não vai ficar aquele garoto que amanhã tá num lugar onde tem uma peladinha, um jogo de futebol, e ele vai ficar retraído, não. Ele vai participar mesmo, sabendo das suas dificuldades, das suas limitações, é um garoto que vai participar. Eu acho que isso, esse trabalho é muito mais importante que o talento, o nato, porque ninguém me ensinou a jogar bola. Ninguém ensinou a escopelé a jogar bola. Enfim, então eu vejo desse lado, e fazendo esse trabalho social, que dá o maior retorno pra mim. E quem sabe, né, Rivelino, daqui, da sua escolinha de futebol, não sairá grandes craques, assim como você foi, e tantos outros. E se não saírem jogadores, sairão homens de caráter, homens de bem, porque o esporte leva a tudo isso, né, os jovens, adolescentes, que às vezes não têm oportunidade, e aqui têm oportunidade de estarem juntos, reunidos e aprendendo, e sendo cidadãos de bens. Isso, com certeza, também faz toda a diferença. E a gente observando essa quantidade de troféus que vocês conseguiram aqui com a escolinha, a gente lembra da década de 70, onde você, junto com a seleção brasileira, levantou a taça, né, de campeão mundial, né, na Copa de Futebol, e aquilo foi muito emocionante, a gente ter viu aquela cena, você lá no chão, e aquela, né, é uma cena que não dá pra ser esquecida, eu acho que ninguém jamais vai esquecer aquele momento. E pra você, como é hoje, na sua vida, relembrar aquele momento e tantos outros que você viveu no futebol? Tem saudades, né, dá vontade de você voltar o tempo, né, e poder fazer novamente aqui o que nós fizemos, e realmente se trata, né, ou se trata, até hoje, né, uma das maiores seleções de todos os tempos, que é considerada uma seleção fantástica, que encantou o mundo, e eu tive esse privilégio, esse prazer de fazer parte dessa seleção. Então, pra mim, é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. E, Rivelino, naquela época você lançou moda, né, como, por exemplo, a jogada elástica. Fala um pouquinho pra nós, eu não entendo muito de futebol, gente, vocês me desculpem aí, mas o que eu entendo é que as imagens que eu pude acompanhar são imagens belíssimas. A sua passagem pelo futebol foi inesquecível. Fala um pouco a respeito dessa jogada. É uma jogada que eu sempre, eu aprendi com o Nissei, que jogava no Corinthians comigo, o Sérgio Estigo. Ele que deu, aí eu cheguei pro japonês, você chama o japonês, que livro é esse? Ele falou, aí eu faço assim, Riva. Aí eu comecei a praticar. Então, ele até fala que ele criou e eu aperfeiçoei, porque eu dava um pouco mais de lado, isso aí é mais comprido. Foi realmente o lance que marcou na minha vida, tanto é que eu fiz um gol contra o Vasco, e foi até pra bola, eu fui muito feliz que a bola passou ainda em baixo da perna do Alcir, e terminou em gol, porque todos os dibs que terminam em gol é mais bonito e as pessoas morrem. Então, realmente foi uma marca que marcou, tanto é que eu já vi o Ronaldo dando, o Romário dando o elástico, o Robinho dando o elástico, o Ronaldinho Gaúcho, o Telcacá, os jogadores dando sequência desse elástico. É legal, é bonito, eu fico muito feliz que esses jogadores estão aderindo a esse dibs, que é um dibs meio desconcertante. E Rivelino, você acha que os jogadores de hoje, os atuais, eles jogam com a mesma garra, com a mesma emoção que vocês jogavam antes ou não? Eu acho que sim, você gosta, faz uma coisa que gosta, é impossível você não jogar, ter o prazer de jogar. Às vezes confunde, realmente hoje, o que pega muito são os valores. Então, hoje você vê um jogador que fazia um contrato, então, normalmente, aquele jogador já está milionário, já está resolvido pela vida. Então, às vezes, você fala, pô, eu não quero mais nada, não ganho nada com a bola. Não é isso, às vezes, realmente, passa uma fase mais difícil, tem momentos melhores, momentos um pouco inseguros, momentos piores, acho que todo mundo tem, na vida também, tem esse setor, essas oscilações. Mas como o jogador de bola, você vê os números, ninguém sabe quanto você ganha, mas todo mundo sabe quanto o jogador de bola ganha, ou pessoas famosas. Então, de repente, faz essa ligação, fala, pô, está com muito dinheiro, não quer mais saber. Mas, às vezes, não, às vezes, são momentos que a pessoa passa, mas quem realmente ganha muito dinheiro hoje ganha. E, aliás, deve ganhar, porque o jogador de futebol tem a carreira muito curta, e não há aposentadoria, não há nada, então, a gente tem, realmente, de aproveitar um período que é curto na nossa vida. E quanto mais dinheiro você tem, tentar ganhar, para você depois pensar o que fazer, ter uma tranquilidade, é muito importante.